Tem homem que não gosta, que não procura. Eu já fui casada com um homem assim, eu separei por isso. Não gostava. Não gostava, era uma vez no mês. Eu me sentia até mal, sabia? Nós dormíamos em quartos separados, quando ia viajar, sempre em quartos separados. Eu passava de biquíni, de lingerie na frente dele, e ele nem me olhava. Era uma vez no mês, e olhe lá. E aí, o que você sentia assim? Você tentava? Eu me sentia mal. Você tentava? Não. Não, eu deixava ele me procurar. Bom, eu esperava sentada. É, eu tinha vibrador, Lu. Eu usava vibrador. Até porque, se você vai falar alguma coisa, o cara vai ficar mais desesperado ainda, não? Sim, exatamente. Eu esperava ele me procurar. E não me procurava nunca? Era uma vez no mês, a gente ia viajar. Que lugar lindo. Sei lá, ficava em lugares maravilhosos, eu num quarto, ele no outro. Mas fora o sexo, né? E ele não me procurava. Tipo, a gente viajava, ele não me procurava. Mas espera, mas não beijava na boca? Não tinha todo o carinho? Tinha, a gente andava de mão dada, me beijava, assim, beijinho. Mas assim, na frente dos outros, parecia o casal perfeito. Mas, tipo, dentro de casa não tinha sexo. Foi por isso que eu terminei. E uma vez por mês, era bom? Não era. Por isso que eu não procurava ele também. Nossa, mas tava ruim o negócio, hein? Tava, não deu. Não deu mais. Não rolou, né? É. Não rolou. Eu tava ficando mulherão, né? É. Eu me sentia feia, sério. Mas mexe com a nossa autoestima. Mexeu muito. Quando o cara não procura a gente, a gente fica extremamente abalada. A gente acha que a culpa é nossa, que o nosso corpo não tá legal, que alguma coisa não tá funcionando. Que a gente que não é boa de cama, né? Quando o cara, ele fica nessa recusa. Eu tive um namoradinho também que só eu que tinha que procurar, viu? Porque é fraco. Meu último agora, inclusive. Se tiver me vendo, sai ruim de cama, viu, filho? Ô, Jayce, tem homens que também não gostam muito. A mulher se culpa aí no seu YouTube, as pessoas falam disso. As mulheres falam, nossa, me arrumei toda, marido não quis, namorado não quis, e aí? Olha, é esse homem que não gosta muito, né? Uma loura dessa. Acontece também, né? Perfeita e maravilhosa. Se ele não gosta muito, eu acho que ele tem que começar a ampliar o leque dele de opções, porque às vezes ele é bi. Fio terra. Todo mundo fala isso, que ele é bi. É, gente, porque... E é normal, às vezes ele pode... Tem muito homem que é casado. A nossa sociedade, ele é tão machista que ele é casado, tem filhos e é gay. É. E ele não se assume, não sai do armário por medo. Medo de perder o serviço, medo de sofrer represárias. Então, às vezes... Não, eu estou falando do seu ex-esposo, mas acontece. Mas, às vezes, o homem também não... Tem gente que não gosta de sexo tanto quanto as outras. Tem isso também. Sim, ele pode ser assexuado, né, que fala. Também, assexual, né? Sim, ele pode ser várias coisas, né? E gay também, é uma delas. E gay também, é uma delas.